Olá, gente! Tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo para o canal Gisa Costa da Dica. Se você é novo, se você é nova, seja muito bem-vinda. Já quero agradecer, gente, os 29 mil seguidores, tá? Inscritos que temos aqui. Batemos hoje, viramos 29 mil seguidores, gente. Isso, para mim, um tempo atrás, seria um sonho e hoje, graças a Deus, está se tornando realidade com a ajuda de vocês, né? Se não fosse vocês, com certeza eu não estaria com 29 mil inscritos. Então, vocês são muito importantes, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada, tá? E continue se inscrevendo, gente. Continue compartilhando. E hoje, gente, vai ser um vídeo breve, mas muito especial. Eu reuni o que eu tenho de couro aqui no meu brechó, tá, gente? Aqui no meu brechó, na rua, né? Estou na minha sala. Então, eu quis focar só na jaqueta, tá? Então, eu trouxe para cá para mostrar para vocês o que eu tenho, tá, gente? Serão 10 peças, mas tudo couro, tá? Tem uma que eu estou na dúvida, mas eu acho que é couro, tá? Vou mostrar para vocês. Então, é isso, gente. Já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder meus vídeos, tá certo? Então, bora lá. Eu vou começar com a jaqueta número 1, gente. Queria ter trazido uma arara, mas no final consegui. Ó, a peça número 1 vai ser essa jaqueta aqui. Olha que lindeza essa jaqueta, gente. Tá? Eu vou falar para vocês aqui. Eu peguei a medida dela, tá? Jaqueta número 1. Ela tem 86 de busto, tá, gente? Tem 54 de comprimento e ela tem 54 de manga, tá? Então, essa aqui é a primeira jaqueta, tá? Ela tem um corinho, gente, bem estruturada assim, tá? Ela é bem estruturadinha, não é que... Ele é um couro mole, mas não é tão mole assim, mas é mole, tá? Ó, tá? E ela tem esses zíperes aqui na lateral. Linda, 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 gente. E aí, ela tem um cintinho para te amarrar, né? Ó, bem bonita. Ela tem esse zíper mais grosso aqui. Ó, ela abre, tá? A partir dessas medidas, gente, eu acredito que ela sirva aí um 40, tá? Se eu estiver enganada, né? Mas eu tô passando que ela serve esse tamanho, tá, gente? 80 aí, deixa eu repetir aqui, gente. 86 de busto, tá? Ó, ela é das curtinhas, tá, gente? Ela não é jaqueta comprida. Maravilhosa essa jaqueta de couro, gente. Maravilhosa, tá? Tô vendo que ela não tem bolso por dentro. Tá perfeita. Atrás ela é assim, tá? Bem acinturadinha, essa manga morcego. Olha que linda! Muito, muito bonita, tá? Essa jaqueta aqui, gente, ela tá R$130, tá? R$130 essa jaqueta de couro, tá bom? Primeira peça. A segunda, gente, é essa aqui. Segunda jaqueta é essa, que é a mais alongada, né? Essa aqui, ela é uma cor preta, tá, gente? Moda couro. Aqui, ela é a peça 2, ela tá R$92 de busto, ela tem. 66 de comprimento, tá, gente? 66 de comprimento. E ela tem 60 de manga, tá? A manga dela tem 60 centímetros, tá? Então, ela é mais alongada. Tem esses dois bolsinhos aqui também. Maravilhosa, gente. Ó, atrás ela é assim. Também tem um couro mais mole, tá? Um estruturado, uma jaqueta bem estruturada. Por dentro, ela tá assim. Impecável, tá? Impecável essa jaqueta. Linda, 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 tá? Peça número 2, gente, tá? Pede pelo número da jaqueta. Ó, anota as medidas, né? Tudo direitinho. Maravilhosa. Bem quentinha, né? Pro verão. Essa é moda e couro, tá? Ela é uma jaqueta CGC. Tá tamanho G na etiqueta, gente. Só que ela não serve G, tá? Ela vai servir até um 42 aí, tá bom? Essa aqui tá 120, tá, gente? Peça número 3. Peça número 3, gente. Essa branca aqui. Essa aqui é a peça número 3. Ela tem 88 de busto, tá? 56 de cintura. Não, de comprimento, desculpa. De comprimento, tá? De busto, assim, daqui até aqui. Ela tem 88. 88 de busto. E 56 de manga, tá? Ela é nessa cor mais clara. Uma cor cremezinha, né? Não sei que cor é essa, gente. Ela não tem bolso, tá? Essa aqui ela não tem bolso. Tá? Tá perfeita também. Atrás ela é assim. Linda, linda, linda. Essa jaquitinha. Deixa eu abrir pra vocês, pra vocês verem o forrinho, tá? Já deixa um like aí pra mim, gente, ó. Ela tá tamanho M na etiqueta, tá, gente? Tamanho M na etiqueta. Linda, 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 linda. Essa aqui ela tá 75 reais, tá? De couro, tá bom, gente? Maravilhosa, ó. Bem bonitinha, assim, bem novinha, tá? Linda, linda, linda. A peça número 4, gente. Jaqueta número 4. Essa aqui eu experimentei em mim. E eu gostei bastante dela. Só que eu não vou usar. Ela é a peça 4. Tem 108 de busto, tá? Ela tem... Deixa eu ver aqui, gente. 46 de comprimento aqui, tá? E 53 de manga, tá, gente? Ela é aquelas mais curtinhas, ó. Só que eu não tenho o cinto, tá, gente? Eu não tenho o cintinho. Ela é assim mesmo. Ela não tem zíper, tá? Ela é mais básica, assim. Mas ela não deixa de ser bonita. O forrinho dela tá assim. Atrás ela é assim. Linda, 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 gente. Olha. Perfeita essa jaqueta. Ela coube em mim, tá, gente? Ela serve pra mim, tá? Então, ela vai até um 44. Vou dizer um 44, né? Porque dependendo do casaco que você colocar, ela vai ficar mais apertadinha. Mas a manga dela é bem larguinha, ó. Tá? É que o modelo dela é mais over, né? As que falam que é mais grandinho, né? Linda, linda, linda. Essa aqui, ela tá 100 reais, tá, gente? Ela é de couro, tá? Peça número 5, gente, é essa aqui. Olha que linda essa. Tá? Essa aqui é uma cor caramelo, né? Peça número 5, ela tem 100 de busto. 61 de comprimento, né? Que é aqui. Até a daqui do ombro até aí embaixo, tá? E ela tem 55 de manga, tá, gente? Ela tá novinha também. Deixa eu mostrar por dentro, né? Essa é couro legítimo, tá, gente? Não é couro fake, é legítimo. Por dentro ela tá assim, tá? Por dentro ela tá assim. Linda, 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 linda. Ó. Tá? Essa aqui, ela também tá 75 reais, tá? Maravilhosa nessa cor. Muito bonita, ó. Tá? Ela vai vestir um 42 também, né, gente? Um tamanho M, assim. 100 de busto. Acredito que ela vai vestir aí um 42, 44. Peça número 6, essa aqui. Ah, eu acho lindíssima. Ela chega a ser pesadinha, sabe, gente? De tão maravilhosa que ela é, gente? Ela é um couro, assim... Sabe aquele couro, assim, que tu vê que tem qualidade? Peça número 6. Ela tem 86 de busto. 52 de comprimento, tá? Ela é curta. E ela tem 52 de manga, gente. Ela é perfeita, perfeita, perfeita essa jaqueta. Ela ainda vem com um cinto, tá? Um cinto, uma fivela aqui. Tudo certinho. Ela é um marrom, tá, gente? Tá? Essa manguinha morcego. Maravilhosa. Essa vai ser uma das mais caras, tá, gente? Porque essa jaqueta aqui, ela é super rara. Ó. Linda, 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 linda. Tá? Ela tem... Olha o zíper dela, gente. Ele é bem grosso. Ele tem esses bolsinhos na lateral aqui. Tá? Maravilhosa. Eu tô cansando meu braço, gente. Eu tô cansando meu braço. Porque ela é muito assim... Ela é muito estruturada. Ó. A forrinha dela tá assim, tá? Ela é muito bonita essa jaqueta, gente. Aí eu botuei o cinto dela aqui. Tirar o cinto, olha. Linda, linda, linda. Tá? Essa jaqueta aqui, gente, ela tá 150 reais, tá? Mas assim, ela é perfeita, ó. Ela tem a fivela, tem tudo, tá? Perfeita essa jaqueta. Quem comprar, com certeza, vai fazer uma ótima compra, gente. Porque essa jaqueta é maravilhosa, tá? E veste super bem. Ela tem 86 de busto, né? Ela vai vestir um 42, tá? Deixa eu experimentar pra vocês verem, ó. É que eu sou braçuda, né? Ela entra no braço, porque o braço dela é largo, né? Mas ela não vai vestir, gente. Mas ela não vai vestir aqui, ó. Ela não fecha, tu entendeu, ó? Eu tenho que esticar demais pra ela fechar. Então, ela vai servir melhor um 42, tá? No braço, gente, tá ok, tá? Tá ok essa jaqueta no braço meu, né? Eu sou gordinha, tenho braço gordinho. Mas aqui no tórax, ela não vai fechar. Então, ela vai fechar melhor um 42, tá? Essa aqui é a peça número 6, tá? Jaqueta número 6. Pede pelo número da jaqueta, tá, gente? Jaqueta número 7 é essa aqui. Ela é toda manchadona nesse couro, assim, ó. Manchadão, sabe? Ela é assim mesmo, tá? Fortina Moda Couro, tá? É a marca dela. Ela tem 84 de busto. Tô fora da câmera. 84 de busto. 56 de comprimento, tá? E ela tem 58 de manga, tá, gente? Ó. Ela tem bolsinho aqui também. Ela é quase o mesmo modelo da outra, né? Mais curtinha. Ela só não tem o cinto, tá, gente? Não tem o cinto. Olha que linda. Deixa eu olhar mais pra trás pra vocês verem, ó. Olha que linda, gente. Linda, 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 linda. Ó. Maravilhosa. Deixa eu colocar pra vocês verem aqui. Porque as mangas dessa jaqueta, elas são grandes, com grossas, tá? Aqui no punho ela tem. São aquelas mangas morcego, né? Daí serve em mim, tá? Ó. Ela veste no meu corpo. Só que ela não fecha também. Então, ela vai fechar melhor num 42, tá, gente? Um tamanho M. Essa aqui é a peça número 7, tá? Peça número 7. Essa jaqueta. Essa 7 aqui, gente, ela tá 130, tá? Agora, gente, tem uma em questão aqui, que ela é muito bonita. É a peça número... Ai. 8, tá? A 8. Ela tem 88 de busto, 59 de comprimento e 108 de manga. Ah, desculpa. 58 de manga, 59 de comprimento, tá? Só que aqui, gente, ela tem 105, tá? 105 de quadril, tá? Ela é bem larguinha, assim. Gente, ela é couro puro, tá? Só que ela tem, gente... Olha aqui. Não, gente. O rapaz do Correio não esqueceu a jaqueta dele aqui em casa, gente. Pelo amor de Deus, gente. Pra quem não sabe, eu tenho parceria com o Correio. O rapaz do Correio vem aqui na minha casa retirar minhas caixinhas. Mas ele não esqueceu na minha casa, gente. Eu garimpei essa jaqueta. Pelo amor de Deus. Tá? Apesar de eu ser solteira, né? Olha eu. Imagina o cara vir recolher a caixinha. Ó, tá? Ela tem esse emblema, né? Só que assim, gente, dá pra tirar, né? Dá pra, sei lá, fazer alguma coisa, pintar, né? Aí um sapateiro resolve, né, gente? Gente, ela é maravilhosa essa jaqueta. Ela tem até a proteção aqui, ó, de cotovelo, tá? Pra quem anda de moto, gente, perfeita. Aqui ela tem também de ombro, tá? Proteção. Ela é mais estofadinha, né? Ó. No ombro ela é assim. E ela, por dentro, gente, ela tem dois bolsinhos também. Nossa, ela chega a ser pesada, gente. Couro, né? Ó, por dentro ela tá assim. Ela tem um bolsinho na lateral. Tá? Ó. Tem bolso, tá, gente? Tem dois bolsos. Ela é masculina, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nossa. Ela serve pra mim, tá, gente? Ela serve pra mim. Devia ter baixado o tripé. Ela serviu pra mim. Ficou um pouco apertada no braço. Apesar de eu estar só com esse blusinho de lã. Ela ficou um pouco apertada aqui no meu braço. Tira um pouco da minha mobilidade, tá? Não tá confortável. Ela vai vestir melhor, gente. Um M, tá? Também vai vestir melhor um 42 pra fechar. Ela não fecha em mim, tá? Então, ela vai vestir melhor um 40, 42. Tá? Essa aqui, gente, é a peça número... Ai, cadê? Caiu o papel aqui, gente. Essa aqui é a peça 8, tá? É a peça 8. Essa jaqueta do correio, tá, gente? Peça número 8. Pede pelo número da peça, tá? Que era aquela jaqueta do correio. Peça número 9, gente. Ai, eu tinha deixado uma aqui de lado. Peça número 9. Essa aqui. Eu não sei se ela é couro, gente. Ela tá em inglês, tá? Não sei. Ela tá em inglês. Eu não sei o que é couro em inglês. Tá? Não sei se ela é couro. Mas ela muito me parece couro. Ela não tá parecendo corino, tá? Ela é meio manchada, assim mesmo, ó. Tá vendo, ó? Tá? Bem bonita essa jaqueta. Ó. Essa aqui, gente, ela é a peça número 9. Ela tem 100 de busto, 67 de comprimento e 59 de manga, tá? Ó. Ela é assim. Ela é bem molinha, assim, o couro dela, tá? Eu acredito que é couro, gente. Porque ela tá muito, assim, muito inteirinha, sabe? Outro dia eu mostrei uma fake. E dá pra ver que tem diferença entre as duas, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês o forrinho dela. Não tem etiqueta aqui pra me ver, ó. Ela tá assim, tá? Por dentro. Ó. Ela vai vestir também um tamanho M, tá, gente? Ela tá na etiqueta tamanho M. Ela vai vestir um 42, tá? Eu tenho essa aqui, gente, que não é couro. Ela é um... Ai, um camursa, sabe? Ó, ela... Só que ela é um tecido, assim, parece um camurço. Eu vou mostrar porque eu peguei ela. Ela é tamanho 40, tá? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui na etiqueta a composição do tecido, tá? Mas ela não é couro, tá, gente? Ela não é couro. Mas, ó, é bonitinha também. Já vou mostrar no vídeo. Veste um tamanho 40. Ela tem a mesma pegada das jaquetas de couro, né? Ó. Ó, bem bonitinha. Ela é assim. Tá? Nesse marrom lá atrás, ela é assim. Essa aqui, ela é tamanho 40. Ela vai vestir aí uns 88 de busto, 90 de busto, tá, gente? Essa jaquetinha aqui, ela tá 35 reais, tá? E a última peça, gente, que vai ser a peça 12, é uma saia, tá? A peça 12 vai ser essa saia. Ela tem 82 de cintura. Gente, eu vestia essa saia, vocês acreditam? Essa saia ficava frouxa na minha cintura. Cintura 82, gente. Eu usei muito essa saia. E ela tem 53 centímetros de comprimento, tá? Ó. Eu me lembro que eu mostrei look com essa saia, quiseram me comprar, mas... Só que assim, gente, tem um defeito. Ela estragou o zíper, tá? Eu acho que eu comecei a engordar, inventei de querer usar, e ela estragou o zíper, tá? Mas ela é até forrada, gente, ó. Ela tem forro, tá? O acabamento dela é muito bom. E ela é uma sainha de couro assim, ó, nesse tom de marrom, tá? Gente, eu usei muito essa saia. Nossa, ela era meu xodó, essa saia. Eu adorava ir pras festas com ela, tá? Então, uma sainha de couro, ela é a peça número 12, tá? Essa aqui. Essa saia minha de couro, gente, que eu desapeguei porque não serve mais pra mim, né? Não entra nem na zanca. Essa sainha aqui, ela tá 40 reais, tá, gente? Então, é isso, meu povo. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, tá? Ó, ela tem forrinho, tá? Tem um acabamento bom. Então, é isso, tá bom? Deixa um like aí se você gostou de ver minhas jaquetas de couro, tá? Comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte do nosso canal. Giz da Costa da Dica. Beijo, te aguardo lá no WhatsApp, no 051996667813, tá bom?